Hoje eu vou trazer as três melhores técnicas para praticar a lei da atração. E usando essas técnicas, não tem como o universo não atender ao seu pedido. Antes de mais nada, eu preciso deixar claro uma coisa. Não existe a possibilidade da lei da atração não funcionar. Ela sempre funciona. E como a lei da gravidade, ela não funciona só às vezes. Ela funciona sempre. É uma lei da natureza. A sua perfeição é absoluta. O que acontece é que nós, seres humanos, não sabemos tirar o melhor proveito dessa lei. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou trazer três técnicas para você usar corretamente a lei da atração. E eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Antes de explicar as técnicas, eu tenho que alertar sobre um erro. Porque quando esse erro acontece, a lei da atração acaba não funcionando do jeito como você gostaria. Esse erro que talvez você esteja cometendo é o da falta de clareza. O componente mais importante da lei da atração é a clareza. O que significa que você precisa saber o que você quer. É como ir para a faculdade. Você não pode dizer, ah, eu vou fazer um curso. Não, você precisa saber qual curso você quer. E aí você vai se matricular naquele curso. E também é como fazer compras. Você precisa saber o que você quer comprar. Para ir saber em qual loja você vai encontrar o que você busca. Pois o mesmo acontece com tudo na sua vida. Com a lei da atração. A falta de clareza é um dos maiores problemas que impedem a lei da atração de funcionar para atender ao seu pedido. Mas, Cíntia, você acabou de dizer que a lei da atração sempre funciona. Então, como é que agora ela não vai funcionar? O que eu quero dizer é que quando você não tem clareza, a lei da atração não funciona do jeito como você espera. Ela vai funcionar sim, mas não do jeito como você quis. Vamos usar como comparação a lei da gravidade. Imagine que você tenha uma bola numa quadra de esportes e queira arremessar a bola para o alto. Imagine que haja várias cestas de basquete. Algumas à esquerda, à direita, na frente, atrás. Mas aí você tem dúvida em qual cesta você arremessa. Você não consegue escolher. Aí você simplesmente joga a bola, sem mirar numa cesta específica. E aí você não acerta em cesta nenhuma. A bola vai para o alto e cai no chão, sem entrar em nenhuma cesta. Ou seja, a lei da gravidade funcionou. Ela sempre funciona. Mas não do jeito como você quis. É mais ou menos isso que acontece quando você não tem clareza sobre o que você quer. A lei da atração vai funcionar, mas não vai te trazer um resultado satisfatório. Então saiba o que você quer. Tenha clareza. Senão as técnicas não vão funcionar do jeito como você espera. Ok? Dito isso, vamos para as técnicas. A primeira técnica é a da visualização. A visualização envolve criar uma imagem clara e bem vívida na sua mente daquilo que você deseja manifestar. Você se imagina já tendo ou já vivenciando aquilo que você deseja. E utiliza todos os seus sentidos para tornar a visualização o mais real possível. Vamos supor que você queira um carro novo. Você deve visualizar, deve enxergar que você está dirigindo esse carro. Você deve ouvir o ronco do motor. Deve sentir o volante nas suas mãos. Sentir o pé no acelerador. Deve sentir o cheirinho do carro novo. Você pode também se visualizar fazendo passeios com esse carro. Ou chegando no trabalho com ele. Enfim, visualize-se e sinta-se feliz como se você já tivesse realizado esse pedido. Você precisa se sentir feliz e satisfeito antes mesmo dos seus desejos se manifestarem nessa realidade física. Ao se conectar com a sensação de já ter alcançado seu objetivo, você envia uma vibração de confiança ao universo. E isso acelera a realização do seu pedido. A segunda técnica é a técnica das afirmações. As afirmações são declarações positivas que descrevem o que você deseja manifestar, como se já fosse uma realidade presente. Por exemplo, você pode dizer Eu sou abundante em todas as áreas da minha vida. Só que não basta dizer uma única vez. É preciso repetir mil vezes, se for necessário, até entrar no seu subconsciente. O objetivo é reprogramar a mente subconsciente, até acreditar nesses pensamentos. E aí nós vamos para a terceira técnica, que é a menos utilizada, mas a mais poderosa, que é a gratidão. A prática da gratidão por tudo que você já tem em sua vida. Ao cultivar sentimentos de gratidão, você envia uma vibração positiva ao universo, atraindo mais coisas para ser grato. Se você quiser, você pode ter um diário de gratidão, onde você anota todos os dias as coisas pelas quais você se sente grato. Ou você pode simplesmente falar em voz alta. Ou mesmo apenas pensar nos fatos da vida pelos quais você sente gratidão. Pensar, obrigado por essa roupa, por ter comida, por ter um teto, por ter família. Como eu disse antes, essa é a técnica menos utilizada. Porque, infelizmente, as pessoas costumam ser ingratas. Gratas, elas têm muito pelo que agradecer, mas agem como se não tivessem nada. Isso é muito triste. Seja mais grato. No mundo, existem milhões, talvez bilhões de pessoas que vivem vidas muito mais precárias do que a sua e também a minha. E que adorariam estar no nosso lugar. Então, seja mais agradecido. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. A lei da atração me permite manifestar... E escreva o que você quer. A lei da atração me permite manifestar uma casa, um carro, um grande amor, uma família, saúde, dinheiro. Escreva. Lá no treinamento Mestres do Universo, eu amplifico essas explicações para você saber como usar esses conhecimentos para revolucionar a sua vida. Se você quiser cocriar a realidade desejada, você precisa aumentar a sua frequência vibracional para que seja possível manifestar seus sonhos. Você precisa vibrar cada vez mais alto, com potência, ação e intenção positiva. A sua onda vibracional no universo precisa estar totalmente acelerada. É como pisar no acelerador e seguir firme no ritmo da evolução. Mas só é possível acelerar e continuar aumentando a velocidade quando começamos a fazer as limpezas em nossa alma. Limpar os sentimentos de escassez, de falta, de miséria, de desarmonia. Fazer a limpeza das emoções represadas no inconsciente. Limpar a sujeira e o lixo emocional que tem carregado por tantos anos dentro de si. Essa transformação só é possível quando promovemos a expansão da consciência e a nossa mudança de mentalidade. Se o seu desejo é o de evoluir cada vez mais e expandir sua mente, clique no link que está na descrição do vídeo e comece ainda hoje a assistir ao treinamento Mestres do Universo. É um treinamento completo que reprograma sua mente em 360 graus, desintoxicando seu corpo e sua mente e desprogramando as suas crenças limitantes em qualquer área da vida. Depois ele reprograma sua mente para receber um novo, programando sua nova realidade e harmonizando todos os seus pilares. Você vai se surpreender em perceber como uma nova realidade pode vir tão fácil e rápido. Se algo na sua vida ainda não está do jeito que você quer, isso significa somente que há algo que você ainda não sabe. E eu sei o que é isso, então me deixe te explicar, me deixe conduzir os seus passos. O link para o treinamento Mestres do Universo está na descrição do vídeo. Nós nos encontramos ali para revolucionar a sua vida. E eu também estou aqui no YouTube todas as semanas, gratuitamente, para te trazer novos conteúdos. Não tem desculpa para não aprender. Vou deixar aqui uma sugestão de uma playlist, uma lista de vídeos gratuita com dicas para você aplicar a lei da atração. Até!